Não foi por falta de aviso O seu corpo arde Já dizia o Capitão Nemo Cuidado com o Deu Já dizia a pé do Paz Coitado com os centenais Não foi por falta de aviso Não foi por falta de alarde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Já dizia a Maria Antonieta Cuidado com o Capita Cuidado com o Capita Já dizia a Paz Cuidado com os centenais Não foi por falta de aviso Não foi por falta de alarde Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Já dizia a Napoleão Cuidado com o Cão Cuidado com o Cão Já dizia a Santo Antônio Cuidado com o demônio Não foi por falta de aviso Não foi por falta de alarde Agora nas chamas do inferno Agora nas chamas do inferno O seu corpo arde Já dizia a Morte Cuidado com o Cão 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 Música Música